Amanhã, dia de sessão plenária, no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver alguns destaques da pauta de julgamentos com Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto. Entre os destaques da semana das matérias a serem julgadas no plenário do Supremo Tribunal Federal, uma delas trata de concessão de liminar em matéria de controle constitucional. Isso faz com que, obrigatoriamente, isso tenha de passar pelo crime dos ministros para o referendo ou não. No caso, ainda há um destaque, Karina, na medida em que essa matéria especificamente trata de um tema que também chama a atenção, que é o FIES. Exatamente, Cadu. Financiamento do estudante para o ensino superior. O relator dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele acabou deferindo a liminar para estabelecer que as novas regras criadas por uma portaria de 2014 pelo Ministério da Educação não deve alcançar a renovação dos contratos do FIES, mas deve sim alcançar os novos financiamentos que forem realizados a partir de 2015. De acordo com essa portaria, duas novas condições para se alcançar o financiamento são exigidas. Primeiro, ter alcançado no mínimo 450 pontos na prova do Enem e ter obtido uma nota superior a zero na prova de redação desse Enem também. Para o ministro, essas regras novas criadas por essa portaria não alcançam a renovação dos contratos desses financiamentos já em andamento. E a liminar vem justamente para garantir a renovação e prorrogar o prazo de renovação até o dia 29 de maio de 2015. De acordo com o ministro Roberto Barroso, esses critérios não violam a Constituição e vêm justamente ao encontro dos princípios da moralidade, da impessoalidade e da eficiência necessária para os trabalhos da administração pública, principalmente porque se tratam de recursos públicos que são colocados à disposição para esses estudantes. Mas no tocante à renovação dos contratos, o ministro deferiu a liminar para estabelecer que a esses, essas alterações não devem alcançar. E ainda prorrogou o prazo para a renovação desses contratos até o dia 29 de maio deste ano de 2015. Esse é apenas um dos destaques dos julgamentos que podem acontecer aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal nessa semana. E se você quer acompanhar o resultado desse julgamento, que é de grande importância para esses alunos que buscam no financiamento uma forma de alcançar o ensino superior e a formação jurídica no ensino superior, nós vamos acompanhar no direto do plenário. É nessa quarta e quinta-feira, a partir das 14 horas. A gente te espera. Encontro marcado. Até lá.